Felicidade Felicidade por os bons momentos Com a mulher amada Felicidade por saber que ela Por mim vive namorada Nós dois juntinhos viveremos O nosso amor em segredo Sem ligar para o que dizer Sem do mundo termos medo Nosso amor é esperança Mas nós um de um do outro E veremos um paraíso Longe desse mundo louco Felicidade é sentir a loucura Quando me beijar Felicidade é sentir a ternura Quando me abraça Felicidade é ter em seus olhos O quanto me amar Felicidade com você encontrei A felicidade Felicidade E veremos o nosso amor em segredo Sem ligar para o que dizem Sem do mundo termos medo Nosso amor, fé e esperança Mas nós unimos o outro E veremos um paraíso Longe deste mundo louco Longe deste mundo louco